Não se aprende a ser mulher, se torna. Em agosto de 2019, eu perdi a minha mãe e eu me senti sozinha pela primeira vez na vida. Mas seus exemplos também ficaram. Sua força, sua coragem, sua determinação, a sua resiliência. De mulher forte, migrante nordestina, descendente de negros e índios, que criou três filhas sozinha e nos ensinou a o valor do trabalho e da independência feminina. E do sono tranquilo que só a honestidade nos traz. Assim, me inspirei e tirei forças para seguir em frente, sem o meu alicerce. Mas a vida está sempre nos moldando. E em 22 de janeiro de 2020, tivemos que fechar a nossa loja por conta do avanço da Covid-19. Como boa mulher, eu me preocupei com os meus familiares, amigos, conhecidos e principalmente com a minha equipe, que em sua grande maioria, quase 90%, eram mulheres chefes de família. Depois, me preocupei com o meu negócio, como que iríamos seguir em frente. Hoje, tive que tomar muitas decisões difíceis nos meses que se seguiram. Chorei muito, fiquei com medo, me senti muito insegura, pensei em desistir. Mas, em meio a tudo isso, nós mulheres não perdemos nunca o afeto, o carinho e o amor pelas pessoas que estão sempre ao nosso redor. Dentre as decisões difíceis, tive que fechar definitivamente a loja física e a fábrica, enquanto ainda havia recursos financeiros para auxiliar aqueles que tanto fizeram pelo meu sonho, pelo meu projeto. Meu sonho de cinco anos que eu levei para construir estava indo embora. Eu pensei em desistir de tudo e deixar tudo para trás. Mas, com o apoio de outras mulheres, com mensagens de encorajamento e incentivo, me motivaram a continuar. Tornar-se mulher não é fácil, mas é muito gratificante saber que não estamos sozinhas. Que você, você mesma aí desse lado, me apoiou, me incentivou, me colocou de pé. Isso foi muito importante. E é isso. Nós mulheres temos que nos apoiar, incentivar e encorajar sempre. Não estamos sozinhas. São muitas histórias de força, coragem, determinação, resiliência e, principalmente, superação. E é por isso que eu quero dar os parabéns a você, mulher maravilhosa, que tanto luta, conquista e batalha. Que continuemos lutando e batalhando por mais direitos. Temos muito a conquistar ainda. Espero que você conquiste muito sucesso na sua vida. Parabéns a vocês, mulheres, por este dia e que todo dia seja um dia de luta, coragem, resiliência, resignação, construção, realização e prosperidade. Parabéns a vocês que estão se tornando mulheres e parabéns principalmente a vocês que já são mulheres com M maiúsculo e que dão exemplo e coragem a todas nós.